Música 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 Que é espetá-se a lheu, sérfê-jcá-pultí Açã-voa de regalim, hã-tá-mer-tá-mirí Andá-vel-cá-u irã-n-gã-n-dúr-sa-lí-n Açã-tú-no-çá-l-gê-rítá-lá-tí-cê-r-n-n Êxê-kó-fát-lí-rítá-l-gê-trú-no-cá-n-gará-á M winz góhá-dG qué go-fát-lí-ntúr-n-gê-trú-no-cá-n-i-r Eu sou um corpo, eu sou um corpo, eu sou um corpo Eu sou um corpo, eu sou um corpo, eu sou um corpo Eu sou um corpo, eu sou um corpo, eu sou um corpo 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 Amém. 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 Amém.